Por que que eu não desanimei? Te ver de novo, pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei Dinâmico, tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem vou, não jogo jogo, espero Te ver de novo, pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei É que eu fiz uma mudança, mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que uma hora a gente cansa Te fingi que não teve importância, que eu fiz uma mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que eu resolvi colocar tudo na balança Que peso foi a lembrança Quem sabe agora a gente dança Por que que eu não desanimei? Dinâmico, tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem vou, não jogo jogo, espero Te ver de novo, pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei Dinâmico, tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem vou, não jogo jogo, espero Te ver de novo, pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei Dinâmico, tudo se clareia no mínimo Por isso que eu nem vou, não jogo jogo, espero Te ver de novo, pensando nisso que eu vi o porquê que eu não desanimei É que eu fiz uma mudança, mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que uma hora a gente cansa Te fingi que não teve importância Que eu fiz uma mudança Mudança Mudei meu jeito enquanto você dançava Sempre reparei, mas eu não te demonstrava Que eu resolvi colocar tudo na balança Que peso foi a lembrança Quem sabe agora a gente dança Que eu fiz uma mudança